Aí, 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 a gente vem pra batalha pra rima com biscoito óleo E esse daqui se afogou na piscina de petróleo Só pode ser isso que aconteceu Porque bateu de frente comigo e já se fudeu Ah, na moral, vou até amanhã Ele se afogou na piscina de petróleo E você no hortifruti com maçã Mas tá tranquilo, eu tô chegando Você ainda vacina, mano, suave que nem um esquilo Ah, sua boca você cala Você só tá repetindo tudo que os outros emissos falam Aí, não é piscina de petróleo ou aliado É que eu reparei que o brigadeiro ainda tá queimado Essa menina era preta, a mulher que cê é escroto Rosário deduz o cu dela, contaminou o pé do corpo Mano, não foi, sabe? Cê que tá mora, cê sabe que é questão de rima, moleque, pra tu não dar Mano, na moral, você aqui não se apruma Não fala da transa dos outros porque você não come mina nenhuma Então não fala do que você não pode Porque tu fala de mama no final, você nunca pode Ah, na moral, me destaca Jogulho é diferente, mano, sabe que eu tô em São Gonçalo Aí, na moral, na moral, eu perdi a rima Então foda Aí, na moral, você e ela falou que cê é no transa Eu sei que você é fã do Pelanza Tava rolando a placa na casa do tio Rio Apagaram a luz, você com duas minas e quem te viu mentiu Muito engraçado, muito engraçado Aí Eu fui num material de construção, moleque, nesse proceder Eu pedi um ralo e ela chegou a oferecer a você Pegou a visão que eu faço improvisado Você tentar comigo, sabe que aí cê pode ser fã Mano, na moral, deixa eu te falar Pode crer, a mina pode ser rodada Mas ela não faz sexo por você Sabe por quê? É sem ofício Até porque nenhuma novinha achou a princesa no lixo Caralho, meu irmão, você e eu já é saponete Escorre de bola, qual foi? Até errei Mas o bagulho é muito sério, mano Sabe o que é agora, eu sou sem fã Mano, mano, acabou ele e rima, chega pra trás Ô, mole, como é que cê tá filmando? Calma aí, calma aí, calma aí Simbora, simbora, simbora Ô, mole, ele não me sei Como é que você tá filmando, meu irmão? Como é que você tá filmando, meu irmão? Seu amigo tá na face do amigo É matemática, filho É o Fael e Lia, contra a Shark e o cotovelo de Shark Ah É isso, pessoal Como é que cê tá filmando ele, o amigo que tá na frente? Eu avisei ele, quando começar a batalha, chega um pouco mais pra trás Ele tá dançando assim, porra Ele tá mexendo o ombrinho Fecha aí, segundo áudio, né Vem lá, vem lá, quem terminou, começa E dá um passo pra trás aí, o Shark Pelo respeito, viu, para batalhar no tech, tá ligado? Vem, uou, 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 uou Fiquei no vácuo Mas tá tranquilo, em geral, cê sabe que eu me embalo Aí, na moral, sabe eu não mico Somos irmão e pinta Só que você adora um pinto Qual foi? Tranquilo Aí, aí Você deu mó papo de viadão Cê falou que foi num material de construção É que seu verso aí foi meio tolo Cê foi lá e pediu dois tubo tigre pra fazer ele de consolo Filha da puta, filha da puta Filha da puta, ei Tranquilidade, tranquilidade Mantenha mais Aí, aí Não olha pra mim com essa cara Que eu chego mostrando um freestyle pesado Aquiteto no meio do tanque Sabe que você é tabaça Sabe que num freestyle mal na venda improvisado Ninguém te pega que tá fraca Rodado de ralo É que eu sou de ralo É que você que conhecido que dá mais o cu aqui em São Gonçalo Deixa eu te falar Deixa eu te falar O namorado sem calor Pecau Falou de namorado, desanimou Pagorecendo sem calor Ficou Pegou maçã e por isso que pecou Aí Usa o raciocínio O Nata citou Um dos meus patrocínios Patrocínio daquele Patrocínio do Tamanco Isso é material de construção É patrocínio da Manco Muito engraçado Muito engraçado Muito engraçado Ó Explica No início Deus criou A maçã Eu faço o freestyle mal Agora eu faço na sessão Aqui eu faço na sessão Deus criou A maçã Eu vi o paão Comeu porque era bom Não, não Aqui eu vacilou Deus criou Adão e Eva E não criou Adão e Adão Não sei o que vocês estão fazendo Entre dois Tá ligado? Vocês estão tipo feijão com arroz Rapaziada, rotação, muito barulho Quem gostou mais da rima de Fael e Lia Barulho Quem gostou mais da rima de Shark Slot Shark Slot Fael e Lia Amor Amor Amor